Eu achei uma foto que eu não queria ver Sentimento que eu não queria ter Era você Por mais que seja errado Eu pensei E se a gente insistisse outra vez Se existisse um botão de dar replay Dessa vez eu ia acertar A nossa história foi Verá demais tribulações Mas meu coração é feito de portões Fracos e enferrujados Precisa cair ao chão Não vai precisar de chave do perdão Eu achei uma foto que eu não queria ver Sentimento que eu não queria ter Era você Por mais que seja errado Eu pensei Se a gente insistisse outra vez Se existisse um botão de dar replay Dessa vez Dessa vez eu ia acertar A nossa história foi Verdade Não vai precisar de mais tribulações Mas meu coração é feito de portões Fracos e enferrujados Fracos e enferrujados Não vai precisar de chave Não vai precisar de chave Fracos e enferrujados